Olá, meus queridos! Hoje eu vim falar com vocês sobre como lidar com as pessoas de peixes. Peixes é a décima segunda casa e a última casa do zodíaco. É a casa do karma e do dharma, tão falada, assusta tantas pessoas. Como lidar com o pisciano? O pisciano é muito voltado ao passado. Ele lembra das coisas, ele tem nostalgia, ele tem saudades da família, de quando ele era pequeno. Ele tem saudades das coisas que ele fazia na vida, que agora não fazem mais. Todos temos, mas ele sofre mais com isso. Para ele, essas coisas se tornam uma dor a ser resgatada de alguma maneira. Se você tem um pisciano ao seu lado, evite voltar muito ao passado. Evite criar culpas desnecessárias. Pense como ele se sente a respeito das coisas que ele já vivenciou. Tente lembrar sempre das coisas bonitas que ele viveu, sem nostalgia, com alegria. Dê risada junto com ele, das bobagens que aconteceram no passado, daquelas coisas que ficaram no tempo e que hoje, quando você olha, você diz assim, Nossa, como foi interessante, como eu pude sofrer com aquilo, agora eu olho e acho uma graça tão grande. Transforme as coisas tristes em aprendizados e coisas alegres para ele. Converse sempre com ele. Deixe que ele coloque para fora toda aquela emotividade. Ele é uma pessoa que gosta de viver pelas outras, de ajudar as outras, de estar ao lado das outras. Ajude com que ele realize esse seu desejo. Leve ele para servir, para ajudar, onde você quiser. Que ele se sinta útil. Isto é muito importante para um pisciano. Inclusive, que ele se sinta útil para você também. Peça ajuda dele. Ele vai agradecer. Ele gosta. Perceba, se você tem o pisciano ao seu lado, o amor que ele tem por você, certamente será muito grande. Saiba desfrutar dele. Adeus, crianças. de Sônia Gostia. Leve ele para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto